A equipe da ANSI, teremos uma overpass pela Faze e aí uma miragem no final se for preciso. Bom, ANSI contra Faze, mapa é ANSI, a escolha é da ANSI como você bem mencionou e um detalhe Napa, jogo 5 estrelas aqui na tela pra vocês. É, jogo aqui que valeria uma final de major em teoria Napa. Pois é, bom dia pra todo mundo. Pode falar Napa, pode falar. Bom dia pra todo mundo que tá em ambos os... É, ou não, ou não, 1x1, segue daí. Ah, o Snap Ropes, um milhão de dólares Napa, não perde, não é possível. Vamos lá. Vamos lá, um contra um, bom dia tribo, bom dia tribuneria também aí com a gente. Aqui o Snap partindo pra base CT, levou a melhor, eu disse que ele perderia, não tinha chance de ganhar. 1x0 ANSI. 1x0 pra equipe da ANSI. E a zicada já tá em dia, né? Tá em dia que realmente não dá. Chega num momento ali que cansa de fato. Que desgasta mesmo, né? Há o desgaste, é natural. Isso acontece mesmo. São horas e horas ali treinando, sempre disputando, sempre viajando, você não tem quase nunca um tempo onde você para, tem uma estadia fixa em algum local, é muito difícil isso acontecer. E aí, por vezes, alguns jogadores têm esse problema aí de desgaste mental e necessitam de um tempo. Não é tão a gente vê, às vezes, acontecendo situações onde aparecem conflitos, o jogador não se sente bem, o jogador tem problemas. Alguns jogadores, a gente já teve a situação de terem o burnout, inclusive, dito pelos mesmos e ficarem um tempo sem atuar, né? Então, acontece sim. O que é isso? Ficou sem missão? Ficou. Acabou a bala ali do Brook, mesmo assim, leva a melhor pra cima do ar, deixa atrás de volta duas vezes, se reposiciona dentro do bombe. Dois contra um, ele tem ainda a C4 sob sua posse, tem 40 segundos de trabalho, parte pra cima do Brook, eliminado. Três a um, rapaz. Três a um. Quando ele foi pra Lisboa, ele até comentou sobre o clima de Lisboa, o povo, né? A população receptiva, calorosa. Aí, um outro grande exemplo. E esse pezinho aí do Rain, Napa? Duas eliminações pra ele, Hades e Snap eliminado. C4 chegando no bombe pra ser colocado no solo, o Brook vai abrindo, dá o disparo, ele acertou, mas não eliminou. Agora sim, ele pega a eliminação pra cima do Spinks. Tem mais jogador fazendo abertura por... Que isso? O Disha cego, Napa. Acerta o disparo, se reposiciona dentro do bombe, tiros rolando, ele volta aqui pra região da base CT, troca tiros com o primeiro, pega a eliminação. Tem uma WP ali jogando fora, agora recuperando a cara novamente. Round complicado pra ele, obrigado. De Ogueira. Abraço pra você, meu querido. Salve. Lucas Lacerda, MDS Maurício. Jaime, o carteiro. Olha aí o Jaiminho. Lou Original. Tango Mandap, hein? Dark 04. Rafa, Farrox. Cabelox. Mulvine, Napa. Agradecendo a gente também, muito obrigado. Muito obrigado pela mensagem aí. Força pra você, resiliência, que tudo dê certo na sua vida, meu lindo. Bom, por aqui... Um abraço pra Valinhos, pro Arthur de 019. Diga, aqui é um 5x3, Amarelo. É, Napa, a Faze vai conquistando mais um ponto, porque o Disha tá sozinho contra cinco jogadores. Até tem jogadores machucados na equipe da Faze, porém, ele carreira solo ali, Napa C4, dropada na região do meio. Difícil pra ele trazer de volta isso aqui, né? Mesmo que pegue uma ou duas eliminações, acho que não tem a possibilidade de trazer a vitória. Não tem mesmo, porque tem 20 segundos, é só alguém se esconder. Cinco pra Faze, três pra Ence. Cinco a Faze. Pela região do Rato, ele se expõe bastante. Agora fica preso naquele setor, pega o primeiro, se posiciona, sabe que tem mais gente chegando. Mais uma eliminação, o Spinks traz de volta. Continua ali pela areia, o Rein pegando o primeiro, pegando também o segundo aparente. Sete a três. Tá jogando muito bem. Tem avanço também aqui do Rein buscando espaço pelo setor da rampa. Pega a eliminação pra cima do Meden, meu amigo, mas não tá dando chance de clicar na... A equipe da Ence, Napa. O Kergan recua pro Rato, o Snap chega ali na marcação. Tem avanço também do Ropes pegando o abate aqui pra cima do Snap pelo setor de fundo da A. O Rein viu o jogador da Lina. Aqui o Twist sabe que tem jogador no meio, também eliminado o Spinks. Mas nove Ence, três... Aliás, nove Faze, três Ence, Napa. Aqui esse round tá na conta da Faze também. Tá na conta da Faze também. E a equipe da Ence... Olha, tá sofrendo pra fazer o avanço. E eu falei, amarelo. Eu acho que o Adi sabe isso aí, ó. Sabe, ele sabe. Dessa maioridade ele sabe. Só que o problema é que o Broco tava vindo na contenção. Na verdade, sequestramos o canal do Gal, tá? É, a gente tomou o controle. Sequestramos o canal do Gal. Gal está sob cárcere aqui. A gente tá detendo o canal dele. E fazendo as transmissões da nossa maneira. F Gal. R. A. Nove. Nove. Olha a passagem do... Quem é que tá passando por ali com a C4? É o Spinks, Napa. Tá chegando na base CT. Pode pegar jogador de cotas. Ele dá... Hum, só que aí caiu uma smoke aí. Complica bastante a situação. Um minuto restante. Dois contra dois. Agora tem espaço Ence pra trabalhar. O Spinks vai avançando ali pela smoke. Do outro lado tem a volta do Twist também com marcação pela base CT do Rain, Napa. Que pouco a pouco vai se aproximando por ali. Olha, ele sabe que jogadores passaram por bombe. Tem a movimentação agora. O Spinks nessa entrada. O Twist chama atenção. Nossa, o Spinks agora levou a melhor pra cima do Rain. Parte pra cima o Twist aqui pela região da liga. Tem o Spinks dentro do bombe. Ele ganha um pouco mais de espaço. Dá tiros ali. E não acha o jogador. Pegou o primeiro. Eliminado. Nove a quatro. Aqui o trabalho da Ence chamando atenção no setor de bombe da B. Com rotação pra A do jogador Broknap. Olha só. Pego aqui agora o snap nessa marcação. Avança pro bombe da A. A equipe da Ence acha o setor mais aberto. Meden cai na situação aqui dentro do round. Deixando no 4v2. A passagem acontece. Tem jogador na caixa do Yuri Wads dentro do bombe. Pra colocar a C4 no solo. É complicado, Napa. Porque a smoke tá dissipando. Tem 17 segundos. Ele tá sozinho. Partindo pra base. Terimino primeiro. Corre agora pela sua vida com a AWP que recuperou. Esse pra Face. Quatro pra Ence. Dá tempo dele plantar? Dá, né? Ou não? Não dá. Não, não dá. Aí, F. F planta de C4. 10x4 no placar. 10x4 no placar. E aqui, pra ele... Esse ator de uma maneira um pouco mais cautelosa. Né? Dentro do mapa. Aqui. O Brok traz de volta a eliminação. Kiko Argon sofreu 4x4. Tem jogador passando pelo meio. Não tem mais porque o Spinks foi abatido por aqui. Cai na sequência. O Meden pegando dele. O Brok traz de volta. O Brok é muito rápido. Olha. 3x2. É, realmente. Isso eu ia falar. O Brok é muito rápido. Ele é muito ágil. É uma situação assim. Ele tem uma leitura de movimentação e reflexos muito apurados. Tá aí. Mais duas eliminações. Quarta dele no round. É acostumado a ver. Acontecendo por aqui. Não tem aquele primeiro embate rápido pela região do meio. O Ren tentou levar a melhor... É. A gente torna o Beretas trocar nessa região. É complicadíssimo. Quatro vivos pela equipe da Face partindo pro Bombe da B. Smokes fechando a visão ali dos dois setores de passagem. Tiros rolando. Troca de... É. Mais um que tentou ali a sorte contra o jogador de Dual Beret. Meu amigo. Que isso. Aí também fica difícil, né? Vai sendo eliminado o último vivo que é o Hopesnapa. 11x5. Aí com um pistol desse. Avança pelo meio aqui com o Hades buscando espaço. O Twist está por ali pra cortar a rotação. Tem troca de tiros rolando de um lado. Pega o primeiro. Caralho. Na sequência. Nas mãos do bicho. O Snap pegou o Kerrigan também. Tiros rolando por aqui. O Snap machuca mais um jogador. Tem no Bombe Sight também gente ali fazendo a maravilha. Marcação aqui. Aí se vai pontuar de novo. Provavelmente. Ou não. Porque agora o Hopes salvou ali a vida do Brook. Que colocou a C4 no solo. O Disha chega pela base CT. Dois contra dois. Cai na sequência. O Brook nas mãos do primeiro adversário. Troca feita pelo Hopes aqui. Pra cima do Snap. Um contra um. Ele contra o Disha. Garante movimentação pra base CT. Pela sombra. Tá ali fazendo a marcação. Clica na C4. O jogador Disha. Chama atenção. Não reposiciona. Elimina o oponente. 11x7. 11x7. E a tática da equipe da Faze. Muito bom. E aí aqui o ataque pro Bombe da Ark. Acontece. O Hopes pega a eliminação pra cima do Hades. Ganha esse espaço. Se movimenta o Rain aqui pela varanda. Tem o jogador passando do lado dele. Literalmente. A saída aqui do Spinks. Partindo pro Bombe. Pega a eliminação. O cara na sequência do Disha. Tem movimentação do Spinks pela liga. Com o Kerrigan trazendo também. O seu abate. Olha aí. O Maiden pegou o Broke. Caiu na sequência das mãos do Kerrigan. Tem uma WP nas mãos do Kerrigan. O Rain. O que o Rain tá? Ele tá lá na B. Ele tá indo ali pela região do rato. Esperando alguma movimentação. Demorando demais o Rain pra jogar. Agora sim. Ele vai fazendo um breve retorno. Ele pode avisar. Ele poderia avisar pra passar pro B. Porque os jogadores da Phase sabem que tem jogador na liga. Nossa. Agora complicou. O Broke tá sozinho, Napa. Dois íngulos de frente pra ele. Eliminado pelo Snap. 11 a 8, Napa. Meu amor. Vou dar uma olhada aqui. Isso foi no jogo da Big? Foi Big Eternal Fire. Eternal Fire? Eternal Fire Face. Eternal Fire Face. Quantos rounds? 14? Foi um montão. Um montão. Foi aquela lendária do ST2. É. Por aqui. 4 contra 3. E a Ence se aproximando, Napa. Pouco a pouco se aproximando no placar. Tem dois pontos de frente ainda. Fez e conquistou uma vantagem muito boa. Na primeira metade. Mas mesmo assim. O lado TR vem sendo bem complicado. Não tá achando espaço de jogo. A Ence tá atuando bem na marcação. Ainda na vantagem, a Fez com dois jogadores. Aliás, praticamente três, né? Tem um deles na base CT e o bombe da A tá totalmente livre. Pra Fez aqui. É, não tem nenhum jogador. É, se bem que agora a abertura feita pra cima do Hades ali. Mais um jogador exportado pela equipe da Fez. Tem 40 segundos. Os dois jogadores foram vistos, Napa. É, rotacionar pro bombe A. Teve tiro de AWP e teve tiro de AWP. Caiu o jogador Hades aqui na região do Rato. A C4 rotaciona porque identificaram que também havia um jogador na base CT. Ele que vai rotacionando agora, buscando espaço. Já toma tiros ali. O Disha do jogador que fazia a marcação pela ligação. A C4 volta agora com a marcação pro bombe da B. Tem o Disha já voltando pra lá também. Ficou esquisito o round, Napa. O Ropes tem a movimentação rápida aqui pra base CT. Porém... Mas o Ropes não pode ser deu pra mim, sabe? Ele não pode ser... É, ele não podia ser eliminado, Napa. É, aí complica. Aqui, dois contra um. O Broke crava, mira por ali, elimina a diferença. Aliás, é o Twitch que tá de AWP, Napa. Reseta toda a sua economia aqui. Compra tudo que pode dentro das possibilidades. A smoke vai se dissipando. Troca tiros do Rain. Pega a eliminação pra cima do Snap. Movimentação aqui também pra ligação. Abertura de Pixel. Mais uma do Rain pra cima também do Spinks. E aí tem jogador ali, cravado no meio. É, o Disha, no caso, Napa, ele que tem um dos armamentos, né? Fica cego o jogador pela passagem da liga. O Wadis é quem tá nesse setor. Nossa, o Wadis foi recarregar. Foi eliminado ali pelo Wadis. Na sequência, o Twists traz de volta. Os dois jogadores já chegam pro Bomb Set Down. O Disha leva o primeiro. Tem movimentação pela liga. Também traz de volta o Broke. Cai na sequência do Twists na mão do Maiden. A rotação acontece com passagem pelo mesmo. Eita, aí trombaram os jogadores. O jogador está ali, partindo pra cima. Elimina! 13 a 9! É, tá aqui. Aí o Ren agora foi ousado demais, né? Entrar na Smoke desse jeito aí... Talvez não seja a melhor ideia. Também o Snap devolvendo no Fair Play ali. a eliminação a favor da equipe da Faze. Marcação do Broke aqui pela região da rampa. Tem trabalho de utilitários acontecendo da Faze pra entrada no Bomb da B. Os jogadores fecham ali a sua mira. Esperam uma possível rotação. Algum jogador que venha pela região da varanda. Três jogadores dentro da B. Tem jogador dentro do Bomb, inclusive. É o Maiden quem tá naquele setor. Na passagem pega o primeiro jogador ali. O Maiden dentro do Bomb. Cai na sequência nas mãos do Broke. Mas levou dois adversários. Eita, o Broke agora foi eliminado. Deixa o Kerrigan também eliminado agora dentro do round. 14 a 10. Aí pela ligação tem um jogador no janelão e um jogador na liga, Napa. Aqui é a questão de time. O Maiden faz a abertura. Pega o primeiro. O Ren traz de volta. Agora eliminado pelo Maiden também dentro do round. Dentro do Bomb já tem passagem acontecendo. Tem o Hades ali segurando a movimentação. Eliminado pelo Broke. Na passagem o Maiden tá trazendo de volta pra cima do Kerrigan. 20 segundos restantes. Tenta ganhar espaço aqui. A equipe da Faze pra colocar C4 no solo. Cravado ali o Broke fazendo a contenção do setor. Abertura pra cima do A. E da eliminação. Um contra um, Napa. E o Broke tem 100% de vida contra o Snap machucado. Flashbang arremessada. Segunda Flashbang. Fica cego o Broke. Também o Snap cego dentro do round. O Broke continua cravado por ali. Vai se movimentando o Snap. Nesse 1v1, Napa. Aqui vale muito. O Pondana fez de 15 a 10. E aí... Um cara de AW. Ele cravou o Pixel. Matou fácil. Easy. 15 a 10. Bom. Aqui 3 vivos apenas. Round forçado da equipe da Ense. Cravado. Broke aqui na varanda. Pega a eliminação também pra cima do Spinks. Caiu o Snap. Como última defesa aqui desse Bomb. O Disha já foi explotado na região da base CT. Pegando a eliminação claro pra cima do Kerrigo. Mas mesmo assim é uma desvantagem gigante. 4 contra 1. Mais uma smoke na frente dele. Não tem kit defuse. E a gente pode dizer aqui, Napa, que o mapa é da Faze. O mapa é da Faze. Com ele ficando inclusive sem balas já. Tá gastando tudo que tem ali de munição pra tentar punir os adversários. Até baixando tiros pra cima dos adversários, Napa. Tem um 3 contra 1 ainda a favor da equipe da Faze. Ele deixa sozinho. Flash venga, abertura, dá os tiros, não conecta. Tem apenas 9 palas e um sonho. No chat estão pedindo pra guardar. O terceiro adversário parte pra cima. A Faze vai brincando com a sua pesa. 16 a 10. 1 a 0 na série. Ah, mas ali a jogada do Snap já... Aqui o início de Round Pistol. Aparentemente pro Bombe da B. O ataque vem pela região do Cimento. O jogador já dentro do Bombe. O Meden pega a eliminação pra cima do Rain. Traz de volta o Kerrigan por aqui. O Twist pega o dele também. Dentro do Bombe. O Meden traz de volta também pra cima do Twist. A C4 vai ser colocada no solo. Não há abertura de Pixel por ali. O jogador Snap permanece pela região da água. Agora sim ele parte pra cima. Pega o primeiro. Se posiciona. Ganha espaço. Pega também o Meden. Mais uma eliminação. Cada sequência o Broke tá sozinho. Partindo pra cima dos dois oponentes. Pega o primeiro adversário. Tem a C4 ali sob seu controle. Pra pelo menos conseguir colocar no solo. E é isso que ele vai fazer. Coloca a C4 no solo. Sabe que o jogador caiu. E assim leva a melhor. Um a zero. Fez. Da fonte da equipe da Ense. São dois jogadores no setor de Bombe da B. Marcação feita dupla por aqui. 20 segundos restantes. A passagem pela Liga vem. Troca de tiros por aqui. O Snap e o Dixalé vão dois adversários. No round, na sequência, o Rops pega de volta. Eliminação. Parte pro 2. Vê um. 18 segundos. Os dois jogadores na água. Ele se movimenta. Spota. Vê que não tem ninguém ainda naquela região ali. De marcação do Bombe. 3 a 1. O Raine avançando também pela ligação aqui. Pode ser pego de lado. E é punido pelo Spinks. Essa marcação da Liga. Ela é uma marcação que o terrorista precisa de Molotov ali pra tirar o jogador de posição. Tem muito pixel complicado nesse setor. E o Raine, sem o trabalho de Molotov aqui pra abertura livre, assim, de pixel a pixel, é muito ruim. É complicado. É difícil fazer esse tipo de trabalho. Olha o Maiden. O Maiden avançou lá pela região do Sapão. O Ades pega mais dois jogadores por aqui. Tem marcação do Ropes também na liga fazendo a abertura de pixel. São quatro jogadores de um lado. Ropes sozinho agora pra esse trabalho posterior. Improvável 3 a 2 aqui. Vem, Napa. Pega o primeiro. Tem jogador pelo banheiro ali. É o Ades que tá de AWP eliminado pelo Maiden. Pelas cotas. 3 a 2 confirmado. 3 a 2 confirmado. E o Maiden... E não vai sair isso muito do padrão da estatística. A Ains tem que converter essas primeiras eliminações e quando sofrer tem que dar 3 de rápida. Do jeito que tá fazendo a FaZe agora. É, aqui, Napa. A Ains vai conquistando espaço aqui. Pouco a pouco. Se aproveitando das marcações. Pega o primeiro Disha. Dentro do bomba tem o Brook ainda ali contra um jogador no cimento. É o Disha que tá naquele setor. Eliminado. 4 a 3 pra Ains. É, e antes de mais nada Agradecer aqui, parabenizar também Ao Rain Se tornar o mais novo agente secreto Da tribo, Napa O 00 Rain, aqui, 008 agora O Twist também eliminado Pelo Hades aqui A Faze não tá conseguindo atacar Não tá conseguindo atacar É uma equipe que Não tá conseguindo ganhar espaço aqui pela região da ligação Principalmente, né, o Spinks tá dominando Tá doutrinando esse setor do mapa E tá punindo muito a equipe da Faze A equipe da Faze precisa Ganhar esse setor do mapa pra movimentar A equipe CT do outro lado O Broke fez o primeiro abate Ali, pra cima do Spinks Aqui o trabalho de avanço Do Snap pegando o primeiro, caindo na sequência Nas mãos do Ropes, machuca bastante ainda o Broke Já também bem Olha, 6 de vida Pro Ropes, 18 de vida Pro Broke, e temos um Rain ali Com um pouco mais de recuo de HP Com 41 Só que ele, no momento, vem sendo apenas uma Ward, né Não tá trazendo eliminações ainda pra equipe da Faze 3 contra 3 Com já a movimentação toda por aqui Mais uma eliminação pra cima do Robson Mesmo assim, tá... Olha 5 de 9 E perdendo ainda Os rounds aí É complicado, né Olha aí, Napa Desencantou Agora vai, acabou o GG Faze 16 a 9 Vai ser confirmado a HLTV Por aqui C4 sendo colocada no solo Bomba Aí pra dentro do Bomba O Rain tá ali muito machucado Se reposiciona 4 contra 3 Vantagem numérica Da equipe da Faze Iguala agora o Meden pra cima do Kerrigan Tem marcação do Ropes também Trazendo de volta Mais um jogador ali Chegando pra cima dele É o Spinks que vem naquele setor Traz a eliminação O Rain continua por ali Tem um posicionamento bom o Rain Nesse momento O Twitch está aqui Pela região do cimento Eliminado pelo Watt Sozinho o Rain Agora contra dois jogadores Parte pro jogo A equipe da Ence Não viu o Rain Ele não disparou também De maneira muito inteligente Pega o Abate pra cima do primeiro Tenta guardar agora a sua posição Recua um pouco mais Vai pro defuso direto O Rufus vai chegando Na tela no V4 Eu acho que ele falou Ah é o Rain Agora sim o Rufus Fez a boa É Pegou o primeiro jogador Já tem jogador dentro do Bomb O Twitch Sparks pra cima Pega o dele Dá disparo Deixa por aqui Não conecta a eliminação É punido nessa marcação aqui Pelo sem saída Molotov na marcação Enquanto agora o Spinks Dá a volta lá pela base TR Temos o último round Da primeira metade E aí se a Faze Porventura conquistar Esse quinto ponto É uma primeira metade Pelo menos Aceitável Mas menos desconfortável Pra eles Jogadores da Faze O Rain foi abatido por aqui O Tuades pega a eliminação Também pra cima do segundo Pega o terceiro adversário O Brook caiu O Rufus vai de volta Fica no 2v1 No 2v2 aliás Com o Disha e o Spinks Sabendo que um dos jogadores Tá pelo sapão Aliás sabendo que um dos dois jogadores Por ali Flash Bang H vai levar o Rufus O Carrigan vai sobrar sozinho Nesse 2v1 A C4 vai sendo defusada Direto um Rufus Tá na tela 11 ence 4 phase Um after plant Muito bom da Ence Sólida 11 a 4 Esse pisto aqui Pode determinar Muita coisa dentro da partida O Rufus ficou cego O ataque é pra B Acontecendo com o Brook pegando o primeiro Trás de volta O Brook mais duas eliminações Pega o terceiro dele no round E aí O ponto vai ficando pra equipe da Ence 11 a 5 Na primeira eliminação do round Abertura agora Pela ligação com 3 jogadores O Twist está avançado ali pelo cimento Tem abertura na porta Ele pega o primeiro Pega o segundo Cai pro terceiro adversário O Brook traz de volta Agora com ele Spins Por coincidência Sim Por ele que sobra Sozinho com 30 segundos 4 jogadores na frente dele A C4 expulsada ali pela região do cimento 11 a 8 Muito provavelmente aqui Pra equipe da Ence Ainda na frente Ainda na frente Só que dá uma olhada No TR da equipe da Ence Quanto A relação aí de Rain Broke E também Do próprio Rufus Que levou dois Rufus esse que consegue Mais uma vez Duas eliminações Multi kills na tela Na pé É assim que fala né Multi kills Tamo junto Dinho Tamo junto Aqui Cinco Dois O Rain Pega mais dois Abates Cinco contra um E ele Hades Napa Sobrando agora Contra cinco jogadores Difícil round pra ele Um provável 11 a 9 E creio que Em breve Teremos Esse 11 a 9 Na tela Não deve Dar tanto trabalho Assim O Hades dentro do round Tá aí Confirmado 11 a 9 No marcador Jogo Com uma única primeira eliminação Da Ence Do lado TR Nossa O Rain Atira Se ele não Tira Ele ia bagunçar O round Com essa duas Duas eliminações Tem passagem do Brook Por ali Ganha espaço O Spinks agora Atropelou o Brook Acredito eu Que esse ponto Seja da Ence É um 4v2 O Kerrigan já Recuperou a WP Ali Do Brook Vai tentando Sair agora Pra região Do bombe da B 12 a 10 No marcador Se quiser um abraço Aí vai lá Com o Napa Opinião Vai lá Com o Napa Eu apenas Aceito aqui As críticas construtivas Pra tentar melhorar Meu trabalho Por aqui 12 a 10 No marcador E movimentação Bombe da B Olha aí Entrada no bombe Acontecendo Pela equipe da Ence O Brook Pega o primeiro jogador A C4 vai sendo colocada No solo Mais um eliminado Na sequência O Hades Traz de volta Já tem jogador Dentro do bombe Ponto da Faze 12 a 11 12 a 11 Amarelo Round JP BB Junto E aqui de novo Entrada pra B Rápida O Ren Chega pela região Do cimento Tem marcação Pelo com saída Ele Ren Agora na movimentação Aqui trabalhando O H.E. Presente do bombe Molotov Também pra cima do snap Obrigado a sair do setor Eliminado pelo Ropes Sozinho O jogador Spinks Na água Por coincidência De novo Ele sobrou Segurando ali O 3v1 Faz a marcação Jogadores avançando Pra cima dele Continua posicionado Por ali O Ropes Tá no pezinho Foi eliminado Foi visto agora Spinks Pelos dois jogadores Que tem A sua frente Passagem pra ponte Avistado Troca tiros Elimina o segundo É isso O TR tem que ser estudado De beleza É vamos lá Na partida O ZK Ele tá Ele tá Ele tá muito bem Independente Independente Agora ele tá Dezoito Mais de um zero Um onze Morrer sete Em vez de eliminar Dezoito jogadores Acho que tá bom Tá bom demais Acho que tá muito bom Aqui a movimentação O Kerrigan trazer de volta A eliminação Parte o Cacimo O Brook finaliza C4 Último Vivo eliminado Quinto da Faze 2x0 na série E mais um 4K Do Brook Olha teve alguém No chat Que falou Ainda dá tempo Isso daí Tava uns nove a três Acho Ainda dá tempo De apostar Na equipe da Ence Você é um profeta Mesmo Ainda bem Que não acredito